você dificilmente vai pegar um magro de ruim que é magro porque cortou 100% de alguma coisa não, ele come depois ele vive a vida ele continua fazendo o que ele sempre faz ele tem um procedimento ele tem alguma forma de manutenção da sua saúde e ele come de vez em quando isso é comum agora, deixar de comer uma coisa por completo porque você decidiu assim, isso é incomum a parte prática disso que eu falei minimiza minimiza eu como tanto de comida no almoço tanto de comida na janta e agora eu tenho que reduzir isso pra X calorias cara minimiza se você comer menos no almoço e um pouco menos na janta você já tá no caminho ah, eu como eu sempre faço quando eu vou fazer os doces lá em casa, as sobremesas eu sempre faço duas receitas faz uma pronto, fazer uma já tá recomendado já é melhor, já minimizou o problema formas de você fazer isso como você pode fazer ah, eu vou sair na rua eu compro um negócio na tal loja assim eu compro um salgado ah, então talvez seja interessante você levar o dinheiro contado pro que você vai fazer pra não gastar com o salgado ou então em vez de comprar aquele salgado compra um menor já minimizou não precisa deixar de passar a vontade mas você já minimizou a questão ah, eu como sempre depois do almoço e depois da janta aí segura no almoço come na janta ou come o da janta não come o do almoço na janta e o da janta mas come só o da janta pronto, você já minimizou de novo então é uma estratégia muito boa é você minimizar mas a melhor de todas pra mim não tem outra a melhor sugestão de todas pra emagrecimento é parar com essa ideia de que eu fracassei de culpa por ter comido porque isso faz você tirar o pé do acelerador mantém o pé no acelerador coma sem culpa comi ah, comi mesmo esse eu comi foda-se amanhã eu vou na academia corro 5 minutos a mais e jogo isso pra fora pronto já correu 5 minutos a mais fez uns exercícios a mais confirme internamente que aquilo está saindo do seu corpo e mantenha o ritmo ah, e depois o que é melhor? uma pessoa que fez 15 dias de dieta escorregou um fez mais 3 escorregou um fez 7 escorregou um fez mais 5 escorregou um ou aquela pessoa que porque escorregou a primeira ah, eu não sirvo pra isso dane-se a comida é assim mesmo vai ser assim deixa escorregar, cara escorrega e mantém a Michelle colocou aqui a mesma coisa acontece com quem foca em emagrecimento visando um determinado peso quer emagrecer 10 quilos faz parecer tão distante que não faz por onde perder o primeiro isso a gente falou isso no início da live eu ponho 10 quilos e só vou ficar bem quando eu alcançar os 10 cara, processo maçante você não vê chegando né eu tô com 70 quilos agora eu tô com 69,900 que bosta claro, mas se a sua meta fosse perder 100 você já tinha comemorado 100 gramas já tinha comemorado você dava caraca, já perdi os 100 gramas então se dê essas micro parabenizações micro recompensas isso é importante qualquer trabalho isso é importante se você vai ah juntar dinheiro pra comprar um carro cara, você juntou os primeiros mil pá, parabeniza juntei essa penca olha só que beleza se você esperar pra se comemorar só quando comprar o carro pô pensa, você vai ter todas as recompensas e a maior quando comprar agora se você esperar só quando chegar lá vai sofrer o desgaste do processo um trabalho de faculdade você tem que fazer um livro que você tem que escrever eu tô escrevendo meu livro e cada capítulo que eu termino eu falo caraca, maluco um capítulo e aí eu tenho ideia de mais um novo capítulo aí eu fico feliz porque eu tive a ideia de fazer mais um capítulo então assim vai se recompensando à medida que você se desenvolve métricas pequenas recompensa métricas pequenas recompensa métricas pequenas recompensa e aí Obrigado.